E aí, galerinha, olha como ficou o nosso efeito, o primeiro efeito da sequência que nós vamos fazer essa semana, beleza galera, gostei bastante, aí ó, é isso aí galera, então, quem quer aprender o efeito aí marmorizado, segue essas sequências que nós vamos colocar, só a pintura marmorizada dessa semana, beleza galera, então, segue aí o passo a passo galera, vamos lá, e aí, galerinha do canal The Brother, boa tarde galerinha, conforme prometido galera, essa semana nós vamos bater na tecla só da pintura efeito marmorizado, tem muita gente perguntando, muita gente dúvida, entendeu, então, vamos ver se a gente consegue esclarecer o máximo possível fazendo essa sequência de pinturas efeito marmorizado, então, nós vamos postar segunda, terça, quartas e sexta, só a pintura, beleza galera, então, pra hoje aqui ó, nós temos o nosso vaso R17, beleza, beleza, eu dei a segunda mão aqui no tom branco, agora eu vou esperar secar e essa nós vamos fazer aquela pintura que todo mundo gosta muito, que todo mundo me pede mais, que é a cor principal branca e o marmorizado vai entrar em marrom, preto e um pouquinho de cinza, beleza galera, então, vamos esperar secar e a gente vai lá pro tanque lá, pra gente poder marmorizar ele, beleza galerinha, bom galerinha, vamos torcer pro sol nos escurecer aí a nossa imagem, né, porque tá um solzão danado, dando uma ressalvazinha, galera, esse vaso eu falei vaso R17, mas não é, tá galera, esse é o nosso R11 e o molde dele tá disponível lá no site pra quem quiser abaixar e fazer ele, beleza? galera, essa técnica de pintura é chamada de pintura por imersão, tá, você vai colocar o tipo de tinta que você quiser trabalhar com ela na água e após você colocar a tinta, você vai fazer o mergulho da sua peça no meio dessa tinta, galera, é, vocês tem que levar em consideração que é um processo até um pouquinho rápido, porque senão a sua tinta resseca, tá, e aí começa a grudar onde no palitinho que vocês vai mexer, então assim, é coisa de espirrar, dê uma mexidinha e já enfia o seu vaso, beleza galera? Então nós vamos marmorizar, como eu falei, a cor principal dele é a cor branca e eu vou entrar com o preto, o marrom e um pouquinho de cinza. O preto, como é uma cor bem predominante, a gente vai entrar com um pouquinho menos, beleza galera? Então vamos lá. Vamos aplicar a tinta na água. Marrom, preto, marrom, um pouquinho de cinza, dá uma mexidinha nele e agora você mergulha o seu vaso. Tira e aí você faz o efeito, beleza galera? Lembrando que essa aqui estava cheia demais por causa da água da chuva, então eu não desvaziei ele, mas você tem que colocar a quantidade de água que você mergulha o seu vaso e a água cai para dentro do vaso, mas não caia para fora, beleza galera? Mas mesmo assim ficou um efeito bem legal, ficou todo branco aqui em cima e o efeito ficou embaixo. Então esse aqui é o nosso efeito galera. Então esse aqui é o nosso efeito galera. Então esse aqui é o nosso efeito galera.